Soldados, formem a fila! Qual o seu nome? Você está devendo! Onde está seu dinheiro? Como não tem nada? Como vocês vão pagar os impostos? Como não tem nada? A única coisa que tem é a filha! Soldados, levem a filha deles! Vamos! Vamos homem! Eu não tenho o dia todo! Só tem isso! Só isso? Você sabe o quanto você deve! Vamos homem! Pague os impostos! Não tem mais nada? E essa menina? Vamos levá-la então! Isso! Vamos contar uma história! Dois homens foram ao templo para orar! Um deles, um fariseu, o outro, o outro, um publicano! O fariseu, chegando lá, disse, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, como, ou como, este, cobrador de impostos, mas aquele cobrador de impostos, nem sequer olhou para o céu, e disse, ó Deus, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador, porque eu sou um pecador, e o Pai, tenha piedade de Deus, aceitou a oração, eu sou um pecador de Deus, do cobrador de impostos, mas não, a do fariseu, Deus, pois todo aquele, que se exaltar, será humilhado, mas aquele que se humilhar, será exaltado, Mateus, Jesus, venha, Jesus, Jesus, você me aceita, seja bem vindo filho, seja bem vindo, Jesus, obrigado, venham, venha Jesus, venham até minha casa, eu vou preparar um banquete para vocês, venham comigo, venham até minha casa, venham, eu vou preparar um banquete para vocês, Jesus me aceitou, ele me aceitou do jeito que sou, venham, venham, venham todos vocês.